Estamos no município de Massapeia, aqui ao nosso lado está o prefeito constitucional Rivaldo. Rivaldo, mais uma vez aqui nessa cidade maravilhosa, vamos conversar um pouquinho e falar sobre alguns avanços, apesar da crise financeira que nós estamos atravessando e a crise também no setor de saúde, com essa pandemia terrível a nível mundial. Mas o município de Massapeia não vem medindo esforços no combate à pandemia, é claro, e também registrando avanços na administração pública. Como você comenta de início, prefeito, essa data de emancipação política, que se avizinha agora no próximo dia 14, o município vai completar, se não for traindo a memória, 26 anos de emancipação. Portanto, sua mensagem de modo especial numa data tão importante aqui através do portal imprensa. Olá, boa tarde. Massapeia completa agora, nesse dia 14 de dezembro, seus 26 anos de emancipação política. E é com a satisfação que a gente está aqui à frente da gestão pública e comemorar essa data. Nada melhor do que comemorar essa data com alguns investimentos para o município que a gente já tem, sistema de abastecimento de água, recuperação de estradas vicinais, que já temos início agora no mês de dezembro. Vamos inaugurar também uma passagem molhada, que é uma reivindicação da comunidade, que tem essa dificuldade de acesso, principalmente no período de chuva. E também estamos realizando o campeonato municipal de futebol, bastante movimentado aqui na cidade, e a final está marcada para as 14h30 do dia 14. Estamos também aguardando o início da obra de pavimentação asfáltica daqui da cidade, na Sapete de Alí, que deve iniciar nos próximos dias. Muito bem. Prefeito, entre essas realizações e tantas outras, que com certeza virão aqui para o município, como você comenta, a parceria com os parlamentares, os deputados, os parceiros de ambas as esferas, no sentido de alocarem verbas destinadas a benefícios aqui do município? Nós temos sempre buscado parceria. Nossos parceiros que destinam recursos para que os investimentos cheguem ao nosso município. E para isso nós temos pedido o apoio do grande deputado estadual, do deputado Georgiano. Também tivemos o apoio da deputada federal Graçela Portela, que tem ajudado bastante o nosso município. Também o senador Ciro Nogueira, que tem sido nosso parceiro. E é isso, são através dessas pessoas que estão destinando recursos para que a cidade cresça e se desenvolva cada vez mais. Com relação ao governo do estado, o que seria feito ou renovado? Uma lembrança ao governador Welton Dias. Isso também é no sentido de destinar mais ações aqui para o município de Massapeiro do Piauí. Em relação ao governo do estado, estamos aguardando investimento do governo do estado através do próprio AUI. Esse asfalto, a indicação através do deputado Georgiano e o secretário do próprio AUI, veio aqui do nosso município e falou que para a Massapeiro vai ter muito mais investimento em relação ao próprio AUI. Então vamos aguardar que essas obras venham para que Massapeiro ganhe mais investimento, mais infraestrutura. Muito bem, que venha num futuro breve, não é, Ivaldo? Fim de ano se aproximando, Natal também. Então sua mensagem também de modo especial aqui através do portal imprensa a esse povo maravilhoso que confiou a você os destinos do município de Massapeiro do Piauí. Pois é, nós queremos desejar a todos um feliz Natal, um próximo ano novo, que as ações continuam chegando no nosso município, Massapeiro, continua se desenvolvendo com esse povo trabalhador dele. E desejar que o próximo ano seja um ano de muitos frutos e a pandemia que esse ano tem se abastado e trazendo muitos problemas para os municípios, para o estado, para o país. Que o próximo ano seja um ano de melhor e que Deus abençoe a todos.